Nossa luta é pra valer Eu tô com MST Nossa luta é pra valer Eu tô com MST E nossa luta é pra valer Eu tô com MST Nossa luta é pra valer Eu tô com MST Nossa luta é pra valer É pai d'égua, pode crer Eu vou ter que te contar Já são mais de quatro décadas Lutamos pela terra Soberania popular E o povo namorou Pela terra lá brigou Vamos ter que ocupar Reforma agrária se faz no punho Contra o fim do latifúndio Vamos todos lutar Nossa luta é pra valer Eu tô com MST Tá bonito Nossa luta é pra valer Eu tô com MST Nossa luta é pra valer Eu tô com MST Nossa luta é pra valer Eu tô com MST Nossa luta é pra valer Nossa luta é pra valer É pai d'égua, pode crer Eu vou ter que te contar E são mais de quatro décadas MST Lutamos pela terra Lutamos pela terra Soberania popular E o povo namorou Pela terra lá brigou Vamos ter que ocupar Vamos ter que ocupar Reforma agrária se faz no punho Contra o fim do latifúndio Vamos todos lutar Nossa luta é pra valer Eu tô com MST Tô com MST Nossa luta é pra valer Eu tô com MST Nossa luta é pra valer Eu tô com MST Nossa luta é pra valer Eu tô com MST Música Música